Ó pessoal, tava indo aqui pra Aguadinha e aí eu vi esse gongolo aqui na estrada e resolvi filmar Mostrar aí pra vocês Tempo de chuva é assim né É sempre eles aí caminhando, atravessando as estradas, no meio da roça Esse é o nosso conhecido gongolo Olha como ele é bonito ó Esse inseto ele é inofensivo pessoal Na verdade ele só tem uma substância que ele acaba expelindo aí Mas só se você apertar ele, entendeu? Se você prender ele na mão, apertar ele Ele acaba expelindo uma substância aí que pode causar queimadura na sua mão Mas é só isso mesmo Ele não morde, ele não ferrua, não causa maiores danos Então sempre que você ver, deixa ele seguir em paz Deixa ele atravessar aí a estrada, ir embora O nosso querido gongolo Beleza? É isso aí Resolvi parar aqui só pra mostrar pra vocês Tô indo ali na Aguadinha Pra mostrar a barragem pra vocês Beleza? Valeu Acabei de mostrar o gongolo aí Agora também quero mostrar essa flor aqui Flor do mato né Eu como sou apaixonado por flores Sempre que eu vejo uma planta Independente de qual que seja essa planta Do mato ou não Eu gosto sempre de filmar e tirar foto E aqui aproveitando e mostrando as abelhas aí Abelhinha aí Olha que coisa linda essa flor Parece ser bem simples, bem Mas é muito linda né Deixa eu dar um zoom Ó Que coisa linda aí ó Uma flor do mato A natureza é perfeita né pessoal A natureza é É bela Linda demais a natureza Tá aí Vamos continuar a jornada aí Que eu achava interessante aqui na estrada Eu vou mostrando aí pra vocês Valeu A natureza é perfeita né